O médico lhe pediu um exame. Nessa hora todo mundo sabe, um bom e rápido atendimento é indispensável. Laboratório CRB lhe garante tudo isso e o que é melhor, utilizando a mais moderna tecnologia do mercado. Laboratório CRB, cuidar da sua saúde é fazer parte da sua família. Desde amanhã desta segunda-feira, 9 de outubro, a Polícia Civil está em greve em todo o estado do Rio Grande do Sul. E aqui em Tapes não é diferente. A delegacia abriu às 8h30 da manhã, mas já trabalhando em situação de greve. Apesar de não ter adesão de todos os funcionários da delegacia, os registros de ocorrências estão limitados a apenas fatos graves. Casos que não são de grande gravidade devem ser registrados na delegacia online. Conforme o sindicato dos servidores da Polícia Civil, a greve deve prevalecer até o dia 17 de outubro. Em Porto Alegre, as manifestações ocorrem em frente ao Palácio Piratini. Não é a criminalidade avançando, é a criminalidade avançando e o estado reprimindo a polícia. É o estado não ajudando o próprio estado. Porque na realidade a polícia nada mais é do que a figura do estado. Por isso que a gente sofre esses ataques. E não dá para entender quando o estado se torna autofágico e ele se ataca. Ele extermina a polícia. Música Música Legenda por Sônia Ruberti